Eu sou o Vinícius Araújo, analista internacional da XP. Essa semana foi positiva para bolsas em países emergentes, como no Brasil e na China, puxadas por melhores preços de petróleo e de minério de ferro. Essas commodities tendem a se beneficiar da reabertura americana e do PIB chinês, que veio 18,3% maior ano contra ano. Além disso, está aberta a temporada de resultados do primeiro trimestre dos Estados Unidos. As expectativas otimistas refletem uma onda positiva de notícias com vacinação, reabertura econômica e retomada do emprego por lá. No final desta sexta-feira, 11,5% do S&P 500 terá reportado seus resultados. E o período mais importante será durante a última semana de abril, quando as fentes, que representam 23% do índice, divulgam seus demonstrativos. Para mais detalhes, entre em nosso relatório completo. Obrigado!